Oi gente, aqui é esse vestido aqui, é daquele que é amarradinho na cintura, fofado, mas ela acha que tá muito grande essa parte e quer que tira um pouco aqui no tamanho, eu já até marquei o tanto que vai tirar, mas é difícil porque teria que desmanchar tudo aqui ó porque se fosse na saia, é mais fácil, mas é na blusa, aí eu quero mostrar pra vocês como que eu vou fazer aqui, bem fácil às vezes vocês gostem ou não, talvez pegue essa ideia aí, eu vou fazer assim ó, vou virar aqui ó, aí eu já marquei ó, a marca, dá pra ver, vou tirar o alfinete aqui, do lado de dentro ó, e nessa marca, tirei o alfinete, mas já tá marcado, eu vou passar, eu vou marcar a volta toda aqui vou tirar esse tanto, vou passar uma costura em cima da outra aqui ó assim, vou marcar certinho, passo uma costura ó, aqui dá pra ver melhor a costura vou passar em cima dela, vou marcar, depois eu corto, passo o overlock eu vou passar a costura pra vocês mesmo olha gente, como que ficou ó, passei a costura olha, tá prontinho perfeito sem problema nenhum muito rápido e muito rápido ó, fácil e aí aqui por dentro eu vou cortar e passar o overlock eu já passo o overlock, o overlock corta essa parte que ficou ó viu como é fácil talvez vocês peguem essa ideia aí ó ficou perfeito grande abraço a todos vocês se você gostou desse vídeo eu pediria a você que se inscreva nesse canal pra você me ajudar e receber mais dicas de costume um no eu por favor você você vai Obrigado.